Gente, eu vou gravar a continuidade do tour aqui da minha aloçaria, mas hoje tá tipo 40 graus aqui em Itu e eu não tenho ar-condicionado aqui dentro. Praticamente já achei um erro de arquitetura, de engenharia, tinha que ter um ar-condicionado aqui. Frescura, né? Mas olha o que eu tô me abanando. Tampa de pote de sorvete. Bora começar. Pessoal, vocês pediram e eu vou dar continuidade no tour da minha aloçaria. Eu adorei os comentários, adorei que pediram mais, querem conhecer o que ficou aqui atrás da porta, que eu fiquei devendo, mas isso eu vou mostrar daqui a pouquinho. Antes, vamos dar continuidade nesse espaço? Eu vou retomar algumas coisas que perguntaram sobre as estruturas, que são feitas todas em pedra, mármore, com estrutura de ferro embaixo, pra aguentar o peso, porque eu tenho mais de 800 pratos, só pra vocês terem uma ideia aqui dentro. Mas não é de agora, tá? Isso é uma vida colecionando. Desde objetos caros até aqueles baratinhos que a gente mistura tudo e fica tudo de bom. Vou mostrar o que tem aqui dentro do meu freezer. Esse aqui é o freezer mais antigo da casa. Tadinho, até o puxador já quebrou. Mas funciona, tá lindo, conserva, amo. Nunca passou por uma manutenção, tá comigo há mais de 20 anos. É ou não é bom? Ó, aqui eu tenho congelados. Aqui a cerola do nosso pomar. Aqui, ó. Amoras, também aqui de casa. Aqui em cima, gente, é tudo polpa e fruta, polpa de manga. Tem mais polpa de manga aqui. Aqui nessa primeira gaveta são carnes. Até tá meio bagunçadinho. Tem peixe junto com frango, com carne de porco, com carne de boi. Aqui embaixo, ó. Potinhos e potinhos. Cheio de polpa de manga. Por quê? É uma época do ano que você tem muita fruta, tem abundância. E pra você conseguir ter ela pro resto do ano, a gente congela. Eu gosto desses potinhos pequenos porque eu já faço na porção que eu quero usar. Aqui dentro eu tenho o suficiente pra fazer uma jarra média. Que é ótimo. Esse daqui, um franguinho, caipira. E aqui embaixo, ó. A última gaveta, ela é mais pesada, tem que abrir com cuidado. Tem o quê? Cuidado pra que tá tudo geladinho. Temos o vidro de congelamento do nosso molho de tomate. Como eu tô com a minha mão quente, eu não posso pôr a mão no vidro. Que o corpo risco de estourar. Tem que tomar cuidado com isso também. Ai, vou mostrar uma coisa que o pessoal às vezes duvida ainda que eu faço, gente. Olha aqui, ó. Potes de vidro. Tá tudo etiquetado. Se alguma etiqueta estiver fora do lugar é porque deve ter enchido e faltou espaço. E vai ser etiquetado de novo. Mas aqui em cima fica o espaço de tudo que é de vidro. Principalmente vidros de conserva. Isso aqui era de picles, pepino. Não vou mostrar a tampa porque tem a marca. Eu não mudo. Mas também tem esse vidro que não tem marca nenhuma. Porque quando eu pedir delivery, tem uma marca de um restaurante de São Paulo que eu adoro. Que a comida vem no pote. Guardo todos porque aqui dentro eu faço o quê? Coloco geleia, compota e outras coisas. Esses grandes são pra cortorrada. Sabe aquele vidrão que você compra com várias conservas? Com palmito que vai fazer festa pra família inteira? Que é mais barato, né? Vai comprar na tacada. É mais barato. Comprar desse jeito. Eu gosto muito, gente, de presentear as pessoas com coisas que a gente faz aqui em casa. Com as geleias, com as compotas. O ano passado eu comecei a comprar esses potinhos bonitinhos assim na internet. Que aliás, quem faz esse tipo de coisas pra vender deve comprar muito. Que tem um preço legal. Porém, o que eu fiz? Eu falei pros amigos. Só o presente. Quer mais? Me devolve o vidrinho que ele volta cheio. É uma forma da gente reciclar, reutilizar e gerar menos lixo. Afinal de contas, gente, vidro é fácil de esterilizar. Aliás, tá aí mais uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês como eu faço, né? Filho, eu sei que eu tô devendo isso. Prometo. Pede aqui. Só pedir. Só pedir que eu gravo pra vocês. Aliás, quem ainda não tá inscrito no canal, por favor, clica aqui em cima. Você já se inscreve, já deixa aí em cima. Toca o sininho pra receber a notificação. A gente tem vídeo toda segunda e quinta-feira. E de vez em quando rola vídeo extra também. Eu tenho algumas panelas guardadas aqui. As brancas, que foram o meu presente de Dia das Mães o ano passado, que já apareceram aqui no canal em diversas receitas, ficam aqui exclusivas para momentos especiais. O canal especial, então, eu gosto muito de usar pra mostrar pra vocês as receitas. Estas outras são bem antigas. São panelas feitas de barro cerâmico, que eu uso pra receber a família na festa de aniversário do hoje em dia. Lembra daquela mesa linda que eu mostrei? Vamos relembrar? Essa mesa foi toda composta com essas panelas. Aqui, ó, é uma panela menor e eu tenho de diferentes tamanhos. Duas, inclusive, eu comprei com a parte de baixo, que é um rechou, onde eu consigo colocar o negócio pra aquecer e manter, por exemplo, uma feijoada, um arroz bem quentinho, que é bem bacana. Isso aqui eu comprei num lugar em São Paulo, que é uma rua, uma região, que chama Paula Souza, que tem tudo pra restaurante. Aliás, gente, eu indico. Quem quer comprar coisa de casa, louça, panela, utensílios, cacarecos, vai lá na Paula Souza, que tem muita coisa legal e principalmente com preço bom. Panelas de ferro. Isso aqui tudo eu trouxe do Sul, mas essas panelas aqui você também encontra lá na Paula Souza. Essa panela aqui, isso aqui é herança de família, eu ganho da minha sogra. Deixa eu te mostrar, vou ter essa aqui embaixo pra tirar. Ah, peraí, é um caldeirão de alumínio que serve pra gente servir caldinho de feijão. Vamos ver até água na boca, gente? Tá vendo que ele tá bem riscadinho, né? Mas esse caldeirão aqui tem história. Quem tem uma panela dessa em casa? Praticamente consegue me colocar sozinha aqui dentro, né? Dá eco falar aqui dentro. Mas é outra panela também que a gente usa apenas quando a gente recebe grupos grandes. Eu já fiz evento aqui em casa cozinhando pra turma toda, pra 120 pessoas. É, gente. Ah, e deixa eu mostrar isso aqui, que eu ponho algumas aquisições recentes, que eu ainda não usei, que eu tô louca pra fazer pro canal. Eu tenho um monte de boleira aqui pra fazer coisas muito grandes. Aí esses dias eu tava passando em Sorocaba, numa loja de coisas de bolos, de confeitaria, e eu achei esses daqui tão bonitinhos, gente. Comprei dois iguais assim. Não sei o que eu vou fazer ainda, se vai ser pudim, se vai ser manjar, se vai ser bolinho. Mas em breve vou mostrar pra vocês. Vou falar de uma nova aquisição também, que são esses pratos aqui. Gente, eu queria tanto contar pra vocês onde que eu comprei esses pratos, vocês não vão acreditar, porque vão falar assim, nossa, gente, prato caro, né? Bonito, vistoso. Paguei baratinho. Eu vou, o Marcelo Gomes, aqui atrás da câmera, falou. Sim, foi lá que eu comprei. O problema maior que eu se enfrentei no dia, que eu tive que ir duas vezes na loja, porque eu queria um jogo para 12 mais 6, 18 pessoas, porque eu vou voltar pra Páscoa, uma decoração nova da Páscoa. E aí a loja, ela só vendia 12 unidades por CPF. Eu falei, caramba, vou ter que voltar outro dia aqui pra comprar de novo? Tive que fazer isso. Mas, jogo tá novinho aqui. Gente, eu paguei muito baratinho nesse prato. Muito baratinho mesmo. Olha que chique, paguei barato, é made em Portugal. Importado, ó. Agora eu vou fechando essa porta, porque aqui nenhum canto é perdido. Tudo a gente aproveita os espaços. Aqui, gente, eu tenho uma seção de louças pretas e brancas, e aí começam os vermelhos, que são as louças de Natal, a maioria delas. Uso exclusivamente no Natal? Não, eu uso ao longo do ano todo. Eu amo montar mesa. Gosto de brincar. E como eu prometi pra vocês, vou mostrar uma por uma. Novas aquisições. Isso aqui foi da minha viagem agora pra França, quando a gente foi pra Chamonix. Olha que bonitinho. Isso aqui é loja de souvenir, gente. É loja de souvenir. Comprei estes dois potinhos. Comprei estes outros dois potinhos. Deixa eu mostrar a frente que é mais bonita. Ó, meu marido brigando comigo. Como você vai levar isso pro Brasil? Vai quebrar? Dá um jeito. Me viro. Comprei essa caneca, gente. Adoro uma chica. Adoro uma caneca. Não é linda demais? Ainda não usei. Tá lavadinha, mas ainda não usei. Ó, Chamonix. É loja de souvenir. Outra coisa que eu também comprei em loja de souvenir foi isso aqui. Isso aqui não é uma colher. Na verdade, ele é um apoio de louça de talheres que a gente usa para cozinhar. Aquelas colheres de cozinha, pra não botar em cima do balcão e sujar tudo, achei bonitinho. Isso aqui eu vou usar no Natal aqui no canal, tá? Vou guardar pro Natal esse daqui. Eu tenho aqui moças de bolinha. Essa aqui é bem antiga em casa. Tem tanto o prato de bolinha, quanto xícara e o suplá. O suplá, quando eu comprei, não tinha o jogo todinho de bolinha. Então, eu acabei comprando liso com a borda branca, que dá pra ver aqui. A gente não... Eu vou tirar porque isso aqui é muito pesado, tá? Liso com a borda branca e os de bolinha pra combinar com o prato. O suplá, eu também uso ele, às vezes, como travessa pra botar bolo, pra poder montar uma salada, pra fazer alguma outra coisa. E quando eu quero, tipo, fazer aquele prato, tipo, chefe de cozinha, bem grandão e que a comida fica pequenininha no meio, que eu acho tão bonita, tão chique isso, uso esses suplás que dão certo. No vídeo passado, me perguntaram por que eu guardo pires separado da xícara. Para economia de espaço. Muitas vezes, dentro do nosso armário, você tem ali um espaço muito pequeno pra ter lidas, às vezes, inclusive, altas, que são colocadas no projeto. E se você botar a xícara uma ao lado da outra, que fica super bonito, você ocupa um espaço muito grande. Então, qual foi a sacada que eu aprendi com uma amiga minha, uma organizer, que, aliás, eu vou pedir pra ela voltar muito em breve aqui, eu mostro pra vocês. É o seguinte, para as xícaras, usar esse tipo de apoio, que a gente compra também em várias lojas pelo Brasil, na internet você acha que não é caro, tá? Que você consegue colocar, ele se adapta bem em armários de todos os modelos. E o pires a gente empilha desse jeito e coloca junto no conjunto de pratos. Você ocupa menos espaço e acaba decorando. O mesmo, aproveitei aqui, ó, tá vendo? Aqui atrás, pires tá aqui na frente, o açucareiro eu deixei aqui em cima, que ficou bem bonitinho. E as xícaras de ponta cabeça, nessa outra peça aqui, nossa, acho que é suplá, boleiro, não sei como é que chama esses dois andares, bonitinho, chique, coloquei as xícaras embaixo. A primeira coleção de louça que eu comprei, gente, de Natal, foi essa daqui, o primeiro Natal da minha casa. Ela é toda, tem esse aspecto de barro escuro lá de fora, vermelho por dentro. Essa aqui é assim, uma marca um pouquinho mais cara. E aí, ó, eu fiz o jogo completo. Tem os potinhos, os pratos, mas o que começou a acontecer, e foi aí que eu comecei a distribuir peso de algumas coisas, que determinados tipos de louça não toleram muito peso. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo que tem um rachadinho no meio? Então, isso é por conta do tempo. E por guardar muita coisa em cima, o peso vai fazendo com que a peça, o prato, rache. Então é bom a gente sempre observar o tipo de material. Esse aqui é barro, tá? Aqui, poucos pratos. Se precisar de mais empilhamento, usa esse tipo de estrutura metálica, ou de outro tipo, ou de acrílico, pra poder fazer o quê? Menos unidades uma em cima da outra, e distribuição do peso todo. É mais seguro. Olha que demais aqui no cantinho, ó. Tá vendo que aqui é um suporte com três andares, que a gente pode aproveitar bem pra distribuir. E é de canto. Normalmente, a armada, a gente acaba perdendo os cantinhos, e dessa forma eu pude aproveitar bem. Comprei alguns talheres que vieram bonitinho nesse porta, nesse suporte aqui de acrílico. Ele tá até meio rachadinho, tá? Porque é antigo. Não joguei fora. Não só porque é bonitinho, mas também porque é prático. Como não é um tipo de talher que a gente usa todos os dias, ele fica aqui, e como ele tá na vertical, ocupa menos espaço. Isso aqui eu já mostrei aqui no canal, já usei algumas coisas que eu mostrei pra vocês. Isso aqui eu não me lembro onde foi que eu comprei. Ah, isso aqui eu comprei no Canadá, gente. Comprei lá também essas outras... Aliás, todas essas louças eu trouxe do Canadá, gente. Tudo bem baratinho, mas tudo tão lindo. Esse prato aqui de baixo também, já usei em algumas receitas. Sabe loja quando você vai tipo outlet? De louça também tem isso. Então eu comprei este prato, vou botar aqui no chão, tá? Mas eu vou limpar. Este prato com este prato fundo, que o desenho é diferente, mas ó, eles se coordenam. E o pratinho de sobremesa, que também é diferente. Isso a gente consegue fazer muito. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu não tenho as louças que se combinam. Não tem problema. Você pode usar uma cor, uma estampa, com um prato liso, pra poder fazer mais lugares. Você pode pegar até mesmo jogos que você tem, que faltam unidades, e agregar com outros. Isso aqui tudo tá valendo e fica bonito na mesa. Eu juro, se vocês quiserem, eu posso montar algumas opções no dia de mesas, utilizando várias louças diferentes pra mostrar como é versátil. Pode ser aquele prato de vidro transparente, simples. Pode também. Não importa. Você tem que só perder o medo de ousar. Que eu falo que mesa, gente, é ousadia também. Deixa eu ver esse outro lado aqui, porque aqui também tem algumas coisas interessantes, gente. Por exemplo, aqui nessas caixas, eu não vou abrir, porque isso aqui, você sabe o que que é? Manual de todos os eletrodomésticos e utensílios que eu comprei ao longo desses 20 anos. Aqui dentro são apetrechos, acreditem se quiser, de Natal. Ó, isso aqui, eu comprei lá na 25. São rampinhos. Isso aqui é bem legal. Você compra a cartela desse jeito, ó. Sabe pra quê? Pra fazer marcador de lugar. Você quer fazer uma mesa legal, pega um papelzinho, escreve o nome da pessoa que vai sentar naquele lugar e usa esse rampinho pra poder pregar ou o nome, ou no copo, ou no guardanapo. Fica tão charmoso, fica tão bonitinho. A gente tem assim, de todos os jeitos, preços. Essa cartelinha aqui não é uma coisa cara, é bem legal e dura pra vida. Lata de biscoito. Lata de biscoito, lata de biscoito. Lata de panetone. Tem marca aqui sim, porque eu gosto de usar depois pra decoração que tem um Feliz Natal bem bonito. De novo. Ursinho. Guardei. Esse daqui era uma latinha da minha sogra. Ela me emprestou pra trazer uma coisa pra casa e eu não devolvi. Vovó tá aqui comigo, tá? Se onde você quiser de volta. Isso aqui, gente, final do ano, o pessoal faz brinde no panetone, veio junto, comprei quatro panetones, comi os quatro panetones, quatro pratinhos. Outra coisa que eu adoro que eu tenho aqui, que eu uso muito agora durante o verão, é essa maquininha aqui. Gente, eu sempre achei tão chique. Aquelas casas americanas, sabe? Tem uma máquina que faz gelo. Você chega na cozinha, abre o trenzinho e fala gelo fresco que acabou de fazer. Então, serve pra isso. Agora a minha geladeira lá faz isso, não preciso mais. Porém, de vez em quando ela volta pra área da churrasqueira que é muito útil, sem contar que ela é linda. Aqui embaixo, eu fiz duas gavetas que já foram várias coisas. Agora, elas servem para guardar bandejas mais delicadas e também esse tipo de papel que faz, às vezes, de guardanapo de pano. Quando a gente tem determinados bolos que a gente não quer manchar guardanapo de algo tão bonito, de renda, eu uso esse. Isso aqui é coisas de docinhos que eu vou comprando pras festas de aniversário. A gente faz tudo em casa. sabe aquelas bandejas de alumínio? Então, faz coisas de padaria, enfim, de assados. Eu também tenho em casa. Eu gosto porque, às vezes, a gente vai fazer um assado muito grande e a nossa forma, enfim, não é o suficiente. Eu tenho isso e, quando eu não queiro a forma, eu lavo e uso. De novo, reutilizo. Porque o alumínio é bom, ele é forte, então, às vezes, dá pra reutilizar, que eu acho ótimo. E aí, por fim, pra gente acabar de uma vez por todas e eu preciso mostrar essa máquina aqui. Eu tenho que botar pra luz o tanto de novo. Faz tempo que tá guardadinha. Sabe o que é isso aqui, gente? É uma máquina pra cortar queijo, presunto, frios. Ganhei de presente há anos atrás da minha sogra, mas ela foi muito utilizada sabe quando? Agora, durante a pandemia. Porque a gente sai há meia-nos de casa, compra-se a peça maior, que é a mais barata, e fatia aqui nessa maquininha, ó. Fica da hora. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado desse tudo, viu? Eu amo esse espaço aqui. Tem tanta coisa que o ano tem tanta história, mas tem um aparador, um balcão que fica lá na minha sala de jantar, que tem mais um monte de coisa linda. Aliás, tem louça, gente, que eu ganhei de presente e eu não tive coragem de usar até hoje. Acho que deve estar guardado lá uns 15 anos e eu nunca mostrei pra ninguém. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo e comenta aqui o que mais você gostou e o que mais você quer ver. Compartilhe nosso vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.